Bom dia Vamos ter um ótimo tempo Porque eu tenho água viva aqui Amém Sorria Vamos ter um bom tempo Pai, te agradeço Por teu amor Obrigado porque o Senhor criou a terra para nós E obrigado porque o Senhor se doou Para nos ensinar Como governar a terra Como viver Na terra abundantemente Então agora Pai O Senhor tem a nossa atenção E pedimos que o Senhor venha e nos equipe Para essa próxima estação Em nome de Jesus Amém Hoje eu vou falar sobre a meditação do coração Em 1 Timóteo Capítulo 4 Versos 14-16 Versos 14-16 Versos 14-16 Sobre essas coisas Ocupa-te totalmente nelas Para que o teu progresso seja manifesto a todos Tem cuidado de ti mesmo E da doutrina Persevera nessas coisas Porque fazendo essas coisas Te salvarás Te salvarás A ti mesmo E aos outros Que ouvem Eu sinto que o Senhor Quer nos ensinar Como meditar Eu não podia imaginar O que Deus queria que eu fizesse Na minha própria mente Muitas das coisas que eu faço A minha cultura não me ensinou Os Estados Unidos não me ensinou A sociedade não me ensinou Foi pelo seu Espírito E eu quero te dar alguns exemplos Para que entendas Eu sou parte de uma igreja De uma igreja Assembleia de Deus Que é como uma denominação E nessa denominação Se você é divorciado Você não pode ser licenciado Licenciado por eles Muitas de nossas traduções Estão sendo mudadas Transformadas agora E as mulheres Não foram permitidas Ser pastores Por uma temporada Mas agora Estão abrindo Para as mulheres Pastores Por um dado tempo As mulheres Não podiam ministrar Não podiam ser pastores Mas agora Está mudando isso E eu estou pastoreando Uma igreja Assembleia de Deus Eu tive uma reunião Com os líderes do Estado De Illinois Em relação Com licenciamento E isso se tratava Com respeito Às licenças Às liberações E um deles E um deles Disse que você pode Ter uma Uma autorização Uma licença Mas você não pode Se casar outra vez E eu disse Tudo bem Tem problema Então ele me disse Se você se casar Nós vamos tirar A sua autorização Ok Ok E então ele disse Não Você vai se casar de novo Então ele disse Você está profetizando Sobre mim Então ele disse Simplesmente Fique E permaneça Da forma que estás Então eles me permitiram Pastorear uma igreja Assembleia de Deus Eu sou divorciada Eu não sou autorizada Por eles Eu sou uma mulher Pastoreando uma igreja Solteira Eu sou capelã Do departamento de polícia E de bombeiros Eu nunca disse Um dia Deus Eu quero ser uma capelã E a maneira que ocorreu Foi sobrenatural Eu pedi ao Senhor Eu quero conhecer a cidade Em que o Senhor Me colocou para pastorear E dentro de alguns meses Eu me tornei capelã Da cidade onde eu estou pastoreando Uau Amém E um dos líderes Do estado de Illinois Me pediu O líder da Assembleia de Deus Ele me pediu para ser Uma das cinco intercessoras Do estado de Illinois E isso foi sobrenatural O meu pastor Nem sabia que eles Iam me pedir isso Como é que eles Me conheciam Eu não sei Mas eu sei que eles Conhecem a Deus Estou te dizendo Tudo isso Não para falar sobre mim Mas para a demonstração De quem Ele é E o plano que Ele tem E nós não vamos conhecer esse plano Nos apoiando em nosso próprio entendimento Nós precisamos alterar a maneira que pensamos O que você acha que é grande É pequeno aos olhos de Deus Ele precisa de filhos Um filho que conheça o pai Para que você conheça e saiba a capacidade do pai Nunca poderia sonhar essas coisas Por mim mesma E um dia Tudo isso Tinha o potencial de cair sobre terra Uma grande acusação Uma grande acusação se levantou contra mim E um dia só Tudo isso podia ter ido embora Mas eu disse isso Se o que eu estou fazendo Se o que eu estou fazendo Pode ser tirado de mim Então Deus não me colocou aí Então se Deus não me colocou aí Eu nem quero estar aí Sim Essa é a mentalidade que precisamos ter Quando Deus tem algo para ti Ninguém pode tirar de você Você não precisa lutar por isso Você não precisa lutar para manter isso O que a situação provou Foi que eu estou com Deus E Deus está comigo Deus quer ir para a cidade Eu sou apenas o jumentinho que ele está montando É só isso E é uma honra Ser esse jumento Você sabia que a realeza no passado Eles montavam em jumentos A realeza Eles montavam em jumentos Wow I want to be a donkey Eu quero ser um jumento Amen Amém Eu só quero abrir a sua mente Porque muitas vezes Somos ensinados coisas E nós estamos deixados Para tentar entender E nós mesmos E às vezes Somos deixados a pensar Essas coisas Sozinhos Mas quando você vê Real, live Testemunhas Mas quando você vê Testemunho real de vidas Quando você vê Alguém passar pelo fogo E não se queimar Você sabe que você também pode passar por esse fogo Eu não sou diferente de você Eu sou um ser humano como você Mas eu sou um ser humano Que está correndo atrás do meu Criador Quando Deus me coloca em situações Como Ele fez Eu fico muito emocionada Oh Deus, o que você vai fazer agora? Eu não estou com medo mais Porque eu sei que eu não estou fazendo isso Eu sei que é Ele que está fazendo através de mim Amém Amém Vê, o Senhor me disse outro dia Eu estou transformando a mentalidade da igreja Não mais ela pensará que é uma igreja perseguida Mas que a igreja é o local da manifestação Da bondade de Deus A graça de Deus E a misericórdia de Deus Precisamos mudar a maneira que pensamos Que não estamos ali nos escondendo do mundo Por isso que não tem nada a ver Nós não somos o prédio Nós estamos dentro do prédio Para que, no caso de chover Nós não ouvirmos o som ao nosso redor O barulho Mas não mais será um local Para esconderijo Que nós vamos nos esconder do inimigo Nós vamos ser enviados até o inimigo Vamos lá, gente Nós somos enviados para tirar Nós somos enviados para tirar Para tirar da terra Para destruir Os trabalhos do inimigo Amém Amém Mas vai requerer de você A habilidade de meditar E nós vamos voltar para Aleluia Psalms 77 e 12 Nós vamos para Psalmos 77 e 12 Eu desculpe, Psalms 1, capítulo 1 Vamos mudar aqui, vamos lá Salmo de número 1 Verses 1 a 3 It says Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly Aí diz Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Nor stand in the way of sinners Nem se detém no caminho dos pecadores Nor sit in the seat of the scornful Nem se assenta na roda dos escarnecedores But his delight is in the law of the Lord Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite E será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E as suas folhas não caem E tudo o que fizer prosperará Então isso significa que Número 1 Precisamos nos deleitar na lei do Senhor Quando éramos criança Quantos podem dizer que se deliciaram na lei dos pais? Não Se você quer dizer a verdade, não Se você quer dizer a verdade, não Então é um processo Então é um processo Que você comece a se deleitar na palavra de Deus Você precisa crescer dentro disso Você precisa experimentar isso Você precisa aprender a meditar de dia e de noite Não é fácil Com todo o barulho Com tudo o que vai acontecendo ao longo do seu dia Mas você não vai se deleitar na lei do Senhor Se você não toma tempo para meditar As pessoas me perguntam Quanto da Bíblia você ler quantos capítulos por dia? Quanto horas você ora? Quanto você jejua? Você pode dizer que eu não jejuo muito Você pode dizer que eu não jejuo muito Você pode dizer que eu não jejuo muito Você vê, eles querem achar uma maneira fácil de fazer Você vê, eles querem achar uma maneira fácil de fazer Mas você precisa tomar tempo para o relacionamento Mas você precisa tomar tempo para o relacionamento E é um processo E é um processo isso E você não vai aprender a se deleitar na palavra de Deus Se você não tem um relacionamento Se você não tem um relacionamento Dia e noite Get up Levante-se Meditate Medite Go to sleep Vai dormir Antes de dormir, medite Antes de dormir, medite Amém? Amém? Então, é um processo de aprender a meditar na lei do Senhor Então, é um processo de aprender a meditar na lei do Senhor Mas vai requerer de você que medite dia e noite Então, você será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas Vê, quando você gasta tempo, investe tempo meditando na palavra de Deus Meditar significa Meditar significa Pensar profundamente Ou focar a mente Por um período de tempo Em silêncio Em silêncio Em silêncio Em silêncio Estou te dizendo Estou te dizendo Vai parecer que é um trabalho duro Você vai escutar barulho ao teu redor O teu telefone O teu telefone As crianças Algo que caiu na casa Dentro de casa Mas você precisa tirar esse tempo para meditar Percebe que Deus quer quebrar a preguiça no corpo de Deus See, people think that the pastor is supposed to do it for you As pessoas acham que é o dever do pastor fazer isso por ti Pastors are supposed to read the word for you Os pastores estão com a responsabilidade de ler a palavra para você E aí então te dizer Pastors are supposed to pray all day for you Eles supostamente deveriam orar por você todo dia Pastors are supposed to be fasting for you O pastor deveria estar jejuando por você Pastors are supposed to make sure you're equipped O pastor Ele tem que ter a certeza de que você seja equipado That you're equipped Que você está equipado To understand Para entender Your inheritance in Christ Jesus A sua herança em Cristo Jesus Hello That's why there are many pastors that are just dying Physically Por isso que há muitos pastores que estão morrendo fisicamente And that's why people are disappointed with their pastors Por isso que as pessoas estão ficando desapontadas com seus pastores Porque nós não entendemos completamente os cinco ministérios Nós não entendemos discipulado Mas o tempo acabou O espírito de orfandade está quebrado na igreja Porque o espírito de apóstolo representa o fathering de Deus O espírito de Deus And the prophetic is like the nurturing of God E o profético, ele é como se fosse o nutriente, a nutrição de Deus And when the church took the apostle and the prophet out Quando a igreja tirou o profético e o apostólico Then the church became orphaned Então ela começou a ficar orphaned Because you need those two spirits of God in the church Porque você precisa desses dois espíritos de Deus na igreja We have only had pastors Nós simplesmente tivemos pastores Just maintaining the people Simplesmente mantendo as pessoas Agregando Maintaining people to be saved Agregando pessoas para serem salvas But we needed the apostolic and the profetic Mas precisamos do apostólico e do profético To come and parent the church Para aparentar a igreja To be able to grow up individuals Para ser capaz de criar indivíduos To form them back into the image that God had for humanity E formá-los e suportá-los à imagem que Deus criou The earth is not the waiting room to get to heaven A terra A terra não é a sala de espera para chegar ao céu Ele fez a terra para seus filhos e filhas Ele deu a terra para o homem Ele é um bom pai Ele criou a terra E deu ao homem E ele desejou mostrar coisas para eles There are some things he did There are algumas coisas escondidas And then he told Adam He made God made the animals E deu seis então os animais Then he told Adam to name them E disse a Adam para nomeá-los See it's a relationship back and forth Então vê que é um relacionamento Vai e volta And I don't know why God took me there Because that's not my message Eu não sei porque Deus está me levando lá Porque essa não é a mensagem But see if you don't meditate on the word You won't know those things Mas see que se você não meditar na palavra Você não vai conhecer essas coisas See the enemy tries to blind us Percebe que o inimigo tenta nos cegar So we don't see God's plan in the word of God Para que não vejamos o plano de Deus Na palavra de Deus But there is no excuse Mas não há excusas Because we're living in an information age Porque estamos vivendo numa era de informação And we, whatever we want to know We just have to google it E tudo que nós queremos aprender A gente simplesmente tem que Acessar o google If you can't find something in the bible Just write what you want to find in the bible And google will find it for you Se você não encontra algo na bíblia Quer encontrar algo na bíblia É só você colocar no google o que você acha Hello Olá gente See we become lazy Então vê que nós nos tornamos preguiçosos And see God doesn't want a bunch of sheep E vê que Deus não quer um monte de carneiros That's the kind of character He wants you to have Esse é o tipo de caráter Que ele quer que você tenha He doesn't want you to be the animal sheep Ele não quer que você seja o animal ovelha carneiro Que simplesmente vai lá Bebe 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 Eat you for dinner E te comer no jantar Hello He wants your character to be humble Ele quer o teu caráter humilde A sheep Knows the voice of the shepherd A ovelha Ela conhece a voz do pastor And sheep are very friendly E a ovelha Ela é muito amiga They like to be together Elas gostam de estar juntas Se uma vai para longe All of them are Bebe Bebe There's somebody missing Alguém perdido lá See he wants you to have that character Então ele quer que você tenha esse caráter Not be the animal sheep E não ser o animal ovelha Hello So this is how important it is to meditate On the word of the Lord Day and night Então vê quão importante é Meditar na palavra do Senhor dia e noite I did a Activation with my team Eu fiz o processo de ativação com o meu time I told them I want you to record what you're saying all day long Eu quero que você grave tudo o que você está dizendo durante todo o dia And then I want you to listen to it the next day E eu quero que você ouça isso durante o próximo dia And I want you to listen how many times you came against the promise of God E eu quero que você ouça quantas vezes você foi de encontro A promessa de Deus Contra, perdão Contra a promessa de Deus How many times did you speak doubt? Eu quero que você perceba quantas vezes você falou em dúvida How many times did you speak fear? Eu quero ver quantas vezes você falou sobre medo How many times have you spoke defeat? Quantas vezes você falou sobre derrota And then you come to church Então você vem para a igreja You do miracles so great Você faz milagre tão maravilhoso E não há ninguém como você There is no one else like you Não há ninguém como o Senhor É por isso que você tem que meditar na palavra dia e noite Na manhã você comanda a sua manhã Você declara, esse é o dia que o Senhor já fez E eu me regozijarei E eu serei contente Porque todas as coisas Vão se transformar para o meu benefício Mesmo que não pareça bem Ela vai se transformar para o meu benefício Porque eu amo a Deus Mas para isso acontecer Precisa meditar na palavra Quando uma situação vem E se você está meditando na palavra Alguma coisa vai se levantar contra você Você diz, nenhuma arma forjada contra mim Prosperará Você não vai prosperar Você vai simplesmente prosperar no ponto que vai ser uma bênção para mim E para a minha geração E para a minha cidade E para a minha nação E para a minha nação Take it all Take it all Take it beyond yourself Então pegue além de você Hello, are you hearing what I'm saying? See, you gotta meditate on the word Você precisa meditar na palavra He said, I'll give you the nations Eu vou te dar a nação And we're still working on trying to take our family E aí a gente está tentando trabalhar para ganhar a família Hello Gente But he started from the He said, I give you the nations Mas ele disse, eu vou te dar as ações So that's a climb Então é uma escalada That's a climb It's a progression É uma progressão Hello See, that's why you have to meditate on the word É por isso que você tem que meditar na palavra Day and night Dia e noite Get quiet Fique quieto Begin to focus your thought on God Comece a colocar o teu foco em Deus Focus your thoughts on promises Os teus pensamentos focados nas promessas I go to bed listening my prophetic words Eu vou para a cama Ouvindo as minhas palavras proféticas God prophesied to me the first time Deus profetizou a minha pela primeira vez When I was at the worst point of my life Quando eu estava no pior tempo da minha vida Disappointed Desapontada I just came out of an abusive marriage Eu tinha acabado de sair de um casamento abusivo And I was far from God E eu estava longe, distante de Deus But one thing about me Mas uma coisa a meu respeito No matter what point I was in my life Eu pensava, não importa o momento da minha vida I never stopped coming to the house of God Eu nunca deixei de frequentar a casa de Deus I always felt to come to God Eu sempre pensei e senti e vir diante de Deus Even though I felt so many judges looking at me Muitas vezes, mesmo quando muitas vezes eu pensava que Estava vindo juízo sobre mim As pessoas me julgando But I didn't care Mas eu não me importava Something always drew me to the house of God Alguma coisa sempre me atraía Me arrastava para a presença de Deus The Lord called me from the last row to the front Deus me tirou da última fileira para a frente Para profetizar a mim Para profetizar a mim Desculpa Isso foi, talvez, 35 anos atrás Isso foi há mais ou menos 35 anos atrás E eu estou vivendo aquilo que Deus me profetizou lá atrás Hello Don't get weary in well doing Não fique cansado em fazer o bem Because in due season You will reap the reward E na estação correta Você vai colher a recompensa Let's go to, quickly, Psalm 77 and 12 Vamos rapidamente para Psalm 77 and 12 It says, I will meditate on your works And thoughtfully consider all your great and wondrous deeds Aí diz, meditarei também em todas as tuas obras E falarei dos teus feitos I will Eu farei I will Eu farei David said, I will David disse, eu farei You have to will it You have to will it I'm telling you, you gotta will Give your will to it You have to will, give your will to it I won't blame the kids Eu não vou culpar as crianças I won't blame my wife Eu não vou culpar a minha esposa I won't blame my job Não vou culpar o meu trabalho I will meditate Eu vou meditar If I have to get up before everybody else gets up If I have to wake up before everybody else wakes up Se eu tiver que levantar antes de qualquer um I will Eu vou Eu vou meditar Eu vou meditar A primeira coisa que ensinamos aos filhos To take out the trash É levar o lixo pra fora Hello The first thing we teach our children Is to throw out the trash A primeira coisa que ensinamos aos filhos É colocar o lixo pra fora Nobody wants to throw the trash Ninguém quer colocar o lixo pra fora Even in the church We don't want to throw the trash out first Mesmo na igreja Nós não queremos ser aqueles que vão levar o lixo pra fora We want the reward first Nós queremos a recompensa primeiro But you have to will yourself Mas você precisa Colocar essa vontade dentro de você To think on God's wondrous works Para pensar Para pensar Nas obras do Senhor Ok, and Psalms 145 and 5 Salmos 145 and 5 145 e 5 You just interpret what I say On the glorious splendor Of your majesty And on your wonderful works I will meditate Falarão do Do glorioso I'm sorry On the glorious splendor No esplendor glorioso Of your majesty Da sua majestade And on your wonderful works E das suas maravilhosas obras I will meditate Eu meditarei I will meditate Eu meditarei Come on, close your eyes right now Feche seus olhos agora I will meditate Eu vou meditar I will meditate Eu vou meditar Come on Vamos lá You have a few minutes right now To learn how to meditate Você tem alguns minutos agora Para aprender a meditar I want you to throw out the trash In your mind Eu quero que você jogue para fora Todo o lixo da sua mente And I want you to begin To meditate On God's wondrous works Eu quero que você Comece a meditar Nas obras maravilhosas de Deus Think of something That God has done Pense em algo Que Deus fez Something that's almost Related to what Your situation is Algo que seja Próximo A situação Que você passou Maybe you are In a situation That Moses was Talvez você esteja Em a situação Em que Moisés Estava He was facing The Red Sea Ele estava Estava diante Do Mar Vermelho And I want you to meditate On what God Did through Moisés E eu quero que você Medite naquilo que Deus Fez com Moisés Através de Moisés Moisés had to do something Moisés teve que fazer algo God didn't just do it Deus não simplesmente fez He had to raise up The staff Ele teve que levantar O cajado He had to raise up God's principles Ele teve que levantar Os princípios de Deus He had to raise up God's word Ele teve que levantar A palavra de Deus The staff has to do With God's Laws His ways God could have just Opened it up But He wants to show God wants to show Man That He is in us So He told Moisés What to do He said Lift up the staff Many of you Are wanting God Just to open The Red Sea You'll always depend On an outer God He wants you A God that is Outside of you But He wants you To know That there is a God Inside of you The Spirit of God Inside of you The leaders of the earth Can not see God With their eyes But they can see you And they can see The God in you Moses lifted up the staff He had to do it He had to To move his arm And bring it up And then The sea Opened up God wants us To learn And to meditate On Him So we can understand The Spirit of God That lives in us And where He wants To lead us And where He wants To take us What King David Did on the earth Was not about King David It was about Israel So many people See the faults Of David But God Saw the obedience This is a time And season To take responsibility For your own Personal life For your own Personal life To put In practice What's inside of you No longer Looking at God Like outside of you And not more Olhar para Deus Como um Deus Que está fora de ti But the God That lives in you The Spirit of God That lives in you He Will tell you Ele te dirá What the Father Says O que o Pai Diz And He will tell The Father What we say Spirit to Spirit And God Is not just Rising up Prophets Prophets are only Teachers That will Teach the body Of Christ How to hear God Que ensinarão O corpo de Cristo Como ouvir Deus And also Be a voice To the church Individually And corporately E também Ser uma voz Para a igreja Individualmente E corporalmente What He desires O que Ele deseja Is a prophetic People A prophetic Generation That hear The voice Of God That act Upon the Voice Of God That move With the Voice Of God This morning God wants you To open up A new chapter In your life That no longer Will you write Notes And never Visit them Again But this is A time And season That As the Lord Begins to speak To the man Or woman Of God That you will Write notes down And you will Go back And meditate And you will Go back And meditate Sobre elas It's time To activate It's time To put into practice What you have learned And what you have seen And what you have seen Now Father I pray That you begin To remove The voices That have ruled And reigned Over our movements Father we ask you That your voice Will lead us As a good father That you show us The way to go So we don't Depart from it Father I break The spirit of depression The spirit of oppression The spirit of Unbalance In the mind In the name Of Jesus In the name Of Jesus I break the spirit Of anxiety I break the spirit Of anxiety That is competing Against the voice Of God In the name Of Jesus I call Our minds Into rest I pray Lord For a new journey In our life Of meditation Not like the world Looks at it Not like the world Looks at it But as your word Has charged us to do In the name of Jesus 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 Father I pray that you help people get off of medications Pai eu oro que o Senhor ajude as pessoas a se livrarem das medicações That they need to be able to go to sleep at night Que eles precisam para poder dormir Because they cannot sleep Porque eles não podem dormir Because of anxiety Por causa da ansiedade I pray Father that That you would help the church Wean off of False Peace Que eu oro que a tua igreja Consiga vencer esses pensamentos False peace Yeah Os pensamentos falsos Of what peace is De lo que é paz Os falsos pensamentos Do que a paz significa Para que nós possamos aprender a descansar em ti Para que a segurança do Pai Volte para a igreja Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Jesus Obrigado Pai Obrigado Jesus Agora deixe os downloads Agora deixe o download acontecer Deixe Deus Deixe Deus fazer o download Sobre você agora Sobre você Sobre você